Estavam lá com o motor Gavin Harrison altíssimo, nós vamos cheios de confiança e chegamos lá, podemos tirar uma oportunidade de eles. Ah, não. É que nós tentamos que os artistas digam algumas coisas que possam ter sido desconfortáveis na experiência com o Rock in View, mas é difícil. No nosso caso, sim. Não sei se a Ivete Sangalo terá alguma queixa, mas em serem velórios e tempos de concentração nunca... Nunca rodam. Nunca revesavam. Quando era o chitamento, o chitamento de chegar a um camarim, de existir um camarim, era um brilhante. Então quando havia rições... Bem-vindos a mais um Rock in View Untold Stories. Já sabem que aqui temos segredos, revelações, coisas que os artistas e as pessoas que trabalham no Rock in View nunca antes contaram e os convidados de hoje têm em ar de quem tem muitos segredos senhoras e senhores, os Capitão Faustos. Malta, muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos começar por fazer uma retrospectiva da vossa presença no Rock in View. Quando é que tudo começou? Eu sei esta. Fiz uma recapitulação. Recapitulei. Começou em 2014, tocámos na altura no Sunset, na noite de Lorde e Arcade Fire. Exatamente. O concerto de Arcade Fire foi incrível, não foi? Muito bom. Ambos foram muito bons. Ambos foram muito bons. E o nosso também não foi mal. O nosso é correto. E o que é que se lembram desse concerto? Nervosismo, bastidores, como é que foi? Pouco. Lembro-me de pouco. Mas guardo boas memórias. Eu lembro de ter ficado surpreendido que estava muita gente. Sim, sim, sim. Ou seja, por ser a responsabilidade de dar um concerto maior já. E ainda estávamos relativamente a início de carreira. E eu lembro-me de ter essa ideia. Eu não me lembro quem é que ficou connosco em 2014, naquele palco. Eram várias bandas ou não? Eu acho que já era a Vodafone FM a programar. E não me lembro quem foi a outra banda dessa vez. Mas depois, em 2016, regressámos. E em 2016 partilhámos palco com o Luz Bill Estate. Exatamente. Que reconhecemos. Ainda tivemos um bom portão à conversa. Ainda mantivemos contacto com o Julien. E tivemos sorte porque o nosso concerto foi antes. e o deles depois, no nosso, por acaso, não choveu. E mal começou o Luz Bill Estate. Começou uma chovada enorme de tantas pessoas. Portanto, ainda bem? Ainda bem que foi no... No deles. Ainda médio. Ainda médio, não é? Mas foi a pena porque o concerto deu-se para mexer. E depois? E depois, em 2018... Foi 18 ou 17? 18. 18, claro. Em 2018 já, fizemos um concerto em que convidámos o Luís Severo para cantar algumas das canções dele connosco. Exatamente. E foi aí que a nossa parceria com ele, em que virou o palco, se materializou. E depois, em 2019, infelizmente o Manel não nos pôde acompanhar, mas pelas melhores razões possíveis, mas fomos todos... Quais foram as razões? Melhor, eu tive um filho. Eu tive um filho que era para nascer bastante mais tarde do que isso, mas acabou por nascer exatamente no dia do concerto... Do Rock in Rio. Do Rock in Rio, no Rio. E a criança está bem, correu tudo bem. E a criança está ótima. É músico já? É músico já. E é fruto desse concerto. Não sei se vou tão longe, mas... Mas pronto, foi mesmo assim, no dia em que tínhamos de ir, só vemos a notícia que ele ia nascer um bocadinho mais cedo e infelizmente tive de dizer, malta, olha, por estas razões, espero que compreenda... Compreenda, não é? E como íamos fazer uma parceria com o externo, a minha presença foi muito bem... A minha falta de presença foi muito bem colmatada. Foi, aliás, a única razão pela qual nós resolvemos dar o concerto na mesma. Se estivéssemos só a depender dos cinco, acho que não faria sentido ir ao Ser Manel. Nem tínhamos hipótese. Não tínhamos ido. Mas como já era uma coisa em conjunto e afinal, quando fazíamos ser oito no palco, passámos a ser sete, conseguimos diluir um bocadinho as partes do Manel, entre mim, entre o Bernardo e a coisa... E o caixa dele, ele ganhou na mesma porque foi o subsídio de paternidade? Eu acho que sim. Por acaso, acho que sim. Não creio. Não creio? Não. Também não creio, não creio. Se eu explicasse o nosso... Guarda isto até hoje, esta mágoa, esta história para partilhar. Esta história... nós, na verdade, terá ganho. Nós não tivemos desconto. Não, não tivemos desconto no cachê. Não, não, não. Vê lá como é que ficou com a tua parte. Já sabem que habitualmente temos aqui o comprido, que é... Vamos lá recordar a tua função, que é assim um nome pomposo. Coordenador de Produção Artística. Coordenador de Produção Artística, o comprido. E temos sempre também aqui o role manager das bandas, neste caso é o Coelho, que nos dá... Pronto, aquelas... Coisas que os artistas às vezes se esquecem, nós temos aqui sempre a malta nos... Ui. Quando ele não se esquece dos artistas. Quando ele... Ah, é? Ui. Vá roupa suja a esta hora, Tomás. Mas bom, então, continuemos. 2018 com o Externo e depois... Não, 2018 aqui com o Luís Félio. Com o Luís Félio. 2019 com o Externo. E portanto, nós já tocámos quatro vezes no Rio, no palco secundário, e há quem nos chame de os chutes do palco secundário do Rock in Rio. Oi, Ivete. Oi, Ivete. Oi, Ivete, muito bem. Exatamente. Acho que talvez a banda que já tocou mais vezes no palco secundário do Rock in Rio. Muito bem. Estamos a tentar dar o salto. Agora, fica a dica. Vamos aqui, então, agora, beber o nosso Ilixir da Verdade. É aquele momento em que, daqui para a frente, os artistas começam a contar todas as aventuras que viveram, sem filtros e sem pudores. Adoro esta cor natural. Aos Capitão Fausto. Aos Rock in Rio. E aos Untold Stories. Ok. É muito forte. Hoje em dia fazemos tudo por audiências até matar os artistas. Então, vamos então começar aí, talvez por essa experiência no Rio com o Externo. Como é que foi a vossa ida para o Brasil? Como é que receberam o convite do Rock in Rio para ir até o Brasil? Terra que vocês já conheciam? Na verdade, começou cá. Ou seja, houve uma orma do Rock in Rio, do Rio aqui, em que o Terno veio cá ter. Exatamente. E preparámos o deslumbre daquilo que ia ser o concerto. Não tivemos... Tivemos dois ensaios para tocarmos duas ou três músicas em conjunto. Era assim uma coisa, não era? Sim, nesse concerto que nós fizemos foi que começávamos juntos, depois saíam, saiu o Terno, nós ficámos a tocar, depois passaram a eles e nós ficámos a assistir e eles tocaram umas músicas. E no fim, juntámos-nos. Foi, fizemos assim uma cena. Esse foi o meu único deslumbre desta aventura. Ah, pois é, que tu nem sequer foste ao Brasil. É, questão é essa. No dia antes de irmos para o aeroporto foi quando tive a notícia de que não ia poder ir. Felizmente a organização conseguiu recuperar o dinheiro dos voos também. Bom, é sempre bom. No Capitólio, correu tudo bem? Foi tudo muito bem. E não só correu bem, como nos deixou muito expectantes depois para o concerto na sua totalidade. E a ideia era sempre nós irmos para o Rio e termos vários ensaios em que preparávamos lá o concerto. Portanto, fomos falando à distância, transatlanticamente. E depois a ideia era fazer... Foi o quê? Uma semana de ensaios? Foi assim uma... Foi, o que aconteceu foi um sábado. O que aconteceu foi um domingo e nós chegámos a uma segunda-feira. E tivemos sempre a ensaiar todos os dias a preparar o concerto e depois sempre podíamos e íamos dar umas voltinhas. E durante essa semana no Brasil que estavam lá por causa do Rock in Rio, o que é que vos aconteceu? Alguma coisa digna de registro? É assim. Foram jogar pédala? Para vocês cá, foram jogar pédala? Não, lá não fomos. Lá não fomos. Mas fomos ver um jogo do... Foi incrível. Fomos ver um jogo do Flamengo com o Jorge Jesus a treinador. Não foi ao estádio. Não foi ao estádio, mas fomos ao... Mas era no bairro... Pronto, eu agora não sei. Exatamente. Que é de onde é o Flamengo, acho que eu posso estar enganado. É onde é o centro de estádio do Flamengo. Exatamente. E tivemos lá a ver o jogo e foi muito fixe. Mas isto não é... Ou seja... Não, mas o difícil é que nós nos portámos muito bem. A coisa estava bastante bem planeada. Tínhamos ensaios, duas sessões de ensaios, de manhã e de tarde. E portanto, saímos muito cedo do hotel, à exceção do Paulo Ventura, que acordava quando nós acabámos de ensaiar. Mas saímos muito cedo do hotel, tínhamos uma sala de ensaios impecável, já com as mesas de mistura e com os instrumentos que íamos usar no palco. E portanto, deu para fazer tanto o trabalho de composição e de rearranjo das músicas, como preparação da parte técnica, com os técnicos do nosso lado e da parte do interno. E portanto, eu acho que o sistema foi muito bem. Bons produtores. Bons produtores. Bons produtores. É verdade. É que nós tentamos que os artistas digam algumas coisas que possam ter sido desconfortáveis na experiência com o Rock in Rio, mas é difícil. É difícil. No nosso caso, sim. Não sei se a Ivete Sangal terá alguma caixa, mas nós não temos. E o Paulo Ventura, o nosso manager, ter ido para a estrada, também foi uma ocasião bastante especial. Foi a primeira vez. Entretanto, já veio mais uma. Mas sim, foi uma presença muito interessante. Já percebi que o Paulo Ventura vai ser o saco de pancada desta conversa. Ele se estivesse vindo. Por acaso, eu acho que podemos falar no Rio de Janeiro do famoso quarto. Sim, então. Podemos falar do famoso quarto. Vamos lá. Vamos entrar no quarto dos Capitão Paulo. Era o 204. Agora sim. O Paulo Ventura trabalhava muito no computador, etc. Portanto, deve ter saído do hotel para aí duas vezes numa semana. E então nós descobrimos onde é que era o quarto dele. Descobrimos. Conversa, etc. E todas as noites quando acabámos o ensaio íamos beber uma caipirinha e punhámos no quarto 204. No fim da semana. Já estávamos no fim daqueles dias todos. Punham na conta do quarto 204. Os empregados do hotel já diziam é no já famoso de 204. Depois os ternos também vieram e também comeram uma caipirinha e esse quarto começou a ficar famoso e ele só percebeu mesmo no fim. Eu percebeu que eu vou pagar a conta. Pronto, e depois, claro, pagou com o caixa do Manel. Claro. Exatamente. Para celebrar também. Portanto, é o já famoso quarto. O 204. Exatamente. Fez boas memórias do 204? Nós nunca vimos o 204. Eu não tenho boas memórias do 204 porque eu não bebo caipirinhas. Eu tinha uma solene e assim, quase assim, uma experiência de autor em que me sentava lá na bancada e pedia uma tosta. Mas a tosta ia para o meu quarto com a honestidade e com a justiça que me caracteriza. Eu acho que o Francisco não tem para onde achar nem graça nem desgraça mas visto que não bebo caipirinha Esta frase foi engraçada visto que não bebo caipirinha visto que não bebo caipirinha observei de longe e fui como o Hemingway de longe mas em vez de beber whisky era uma tosta. e no canto do bar comendo a minha tosta lá observei as pessoas pedindo 204 204 204 e bem tentei contar impossível impossível incontáveis caipirinhas para que as foram muitas eu sinto que algumas eu sinto que algumas das vezes se pediu as caipirinhas para o 240 puxar puxar para montar puxar para montar porque porque eram caipirinhas a mais e agora 204 ou 240 acho que eles próprios já não sabiam eu tive a sorte de estar no vosso camarim lá no concerto do Rock in Rio também estavam bem regados e bem apetrechados só depois do concerto só depois do concerto que memórias é que vocês têm dos camarins e dos bastidores do Rock in Rio no Brasil? o Salvador teve a maior desilogão da fila dele? não o Salvador e eu ah sim não nós não ou seja nós nós por acaso temos desse camarim especificamente uma memória nós tivemos a ver o concerto incrível que passámos e nesta nova formação da banda eles estão com três bateristas e um dos bateristas que é o Gavin Harrison nós quando éramos miúdos éramos malucos pelo Gavin Harrison que era um baterista incrível e tocava numa banda que nós gostávamos muito que era o Spork e o Pine Tree e então talvez aquele excitamento de miúdos por estar a partilhar camarim começámos a criar expectativas e a dizer já é verdade já depois do concerto que ainda por cima correu muito bem estávamos muito felizes e estávamos a dizer bom vamos tirar uma fotografia com o Gavin Harrison e com o King Crimson e tivemos a planear a planear a planear a planear e quando finalmente os vemos no backstage estavam todos estavam lá no contentor Gavin Harrison altíssimo nós vamos cheios de confiança chegamos lá podemos tirar uma fotografia e eles pá não o Robert preferiu que demos uma nega na verdade pedimos ao Gavin Harrison mas eles estavam todos a ir para uma carrinha nem sequer foi só assim e nós chegámos assim e assim que eles disseram pá não entraram na carrinha e vazaram foi o não mais arbitrário da nossa história e ficámos prontos mas tem uma razão o pessoal já sabia cuidado com aqueles gajos se descobrem o teu número do teu quarto do teu quarto exatamente o Gavin Harrison estava com o cartão do quarto escondido assim no casaco o gajo que já estava no 240 exatamente vocês já tinham visto King Crimson ao vivo? não mas vimos um concerto já tinha visto Robert Fripp ao vivo também eu o Robert Fripp já tinha feito um concerto de abertura para Porcupine Tree ou seja nós já tínhamos visto tanto o Gavin Harrison como o Robert Fripp a tocar ao vivo havia ali um um incrível alma-dense de músicos dotados e da música progressiva que nós admirávamos muito mas justíssimo eles queriam ir para o quarto do hotel para praticar escalas e tudo bem inventar escalas inventar as deles há muito por inventar e tocar no seu slapstick slapstick eles queriam ir tocar slapstick às três da manhã ótimo e não quiseram tirar uma foto com o Biff e com o João Milário mas justíssimo percebi perfeitamente está no direito dele também do ponto de vista do espectador para vocês também o Rock in Rio também foi uma experiência porque puderam ver uma das vossas bandas de referência ao vivo e Nickelback e também vimos Nickelback caso estivemos a ver Nickelback estava um grande som ou não estava um grande som ah tu não foste tu não estavas lá não estavas lá mas mandei-te vídeos de Nickelback acho vocês alguma vez negaram uma foto a alguém? alguma vez fizeram um King Crimson a alguém? eu uma vez neguei e esta história também é muito engraçada não tem nada a ver com o Rock in Rio mas foi há muitos anos num velório de uma pessoa que era amiga da minha família que era avó da agora noiva do Domingos na altura não era e eu estava à saída pronto e na calar um bocadinho coisa não sei o quê e está um miúdo à porta que me vem perguntar se podia tirar uma fotografia e eu disse desculpa mas se calhar aqui não é bem o momento desculpa não me disse não e etc vim a descobrir anos mais tarde que este miúdo era nada mais nada menos do que Luís Ogando músico dos Reis da República que agora está connosco no conjunto com o Camonca e eu só descobri isto e só o gajo para pedir essa fotografia mesmo a sua falta de tato continua intata continua intata completamente pronto claro que aquela situação não era boa eu só recusei uma fotografia uma vez e isto quase que não tem graça mas é tão insólito que estava numa viagem com a minha família e estávamos na Polónia isto é ainda pior isto é ainda pior e fomos a Birkenau portanto ao campo de concentração e não é que eu estou lá dentro e aparece-me um senhor de 50 anos a dizer desculpa Capitão Fausto posso tirar uma fotografia contigo e eu disse pá não desculpa lá pá não pá por favor não espero que compreendas e não sei o que ou seja foi das coisas mais insólitas que me aconteceu e foi a única vez que eu recusei uma fotografia mas acho que é que seria há uma razão pá claro que sim sem serem velórios e campos de concentração nunca nunca recusámos que horror e no Rock in Rio aqui em Lisboa visto que vocês são campeões das edições de vir aqui ao Rock in Rio tocar não vamos dizer palcos secundários porque como vocês sabem muito bem os palcos aqui no Rock in Rio não são secundários quais são as melhores experiências que vocês se lembram daqui da vossa experiência no Parque da Bela Vista pois eu tenho uma experiência traumática isso foi em qual? foi na primeira em 2014 foi em 2014 começou o storytelling há poucão é começou eu em 2014 no primeiro Rock in Rio na estreia do Rock in Rio no auge da minha juventude estava-me a sentir como é que é dizer isto de outra maneira eu estava-me a sentir uma estrela do Rock e o concerto como os meus colegas estavam-me a lembrar muito bem o concerto foi foi impecável estava gente estava gente para nos ver as nossas músicas eram do estilo Rock e o concerto estava com gente para a nossa surpresa embora seja um evento que aborda muitos géneros musicais e podia perfeitamente não haver muito interesse para as pessoas nos verem mas havia pessoas e jovens com interesse em governos e estavam-nos extasiados uau realmente estamos cá o palco secundário é nosso de agora em diante e assim foi e eu bem quis que assim o fosse e lá e para o meio do concerto numa das nossas músicas mais efusivas e num turbilhão de acordes e de destrução eu a minha posição é tocar teclados ausente-me nos refrões dessa música não há não há lugar para para subtilidades de sintetizadores melodias não há qualquer lugar para isso é tudo muito bruto destrução moche rock confusão guitarras perfeito o que é que eu faço nessa parte dos refrões vou para o público salto e faço crowd serve era a minha tentativa de bem eu sou tecnolista também eu posso reclamar esse direito de fazer crowd serve não só os vocalistas e guitarristas têm esse direito também eu lá atrás posso fazê-lo isso eu fiz como já o tinha feito em muitos concertos antes nessa digressão aproveitava sempre esse momento para reclamar esse meu direito de jovem e assim eu reclamei e saltei lá para fora fiz o meu crowd serve reclamei o meu direito e foi foi gratificante foi não foi nunca é um momento muito duradouro mas também nunca é muito curto o tempo dilata e lá e o tempo lá dilatou e eu oscilando entre as ondas de carne por baixo de mim lá saltitei e cambaleei e tudo dentro dos conformes eu sabia o ritualzinho que ali ia passar as pessoas oscilam me mexem lá com o outro tu és a alegria das festas de natal deixa-me dizer por acaso não costumo ser porque nos dias de natal temos concerto então não estou muito presente e lá estou a fazer o meu crowd surf vou oscilar entre as ondas de carne humana e lá saio no devido momento porque eu encaminho as ondas de carne para fora para ali sai para ali quero sair quero sair e as pessoas lá me mandam para fora o tempo aí acelera um pouco mais dilata quando eu estou nas ondas mas depois acelera um bocado quando eu estou a sair e aí acelerou mais um bocado ok a faísca ativa tem que voltar outra vez à minha posição a música está a acabar vai começar a próxima os neurônios começam outra vez a ativar ok às vezes já a pensar nos próximos sons teclados nas próximas músicas começa tudo assim as sinapses todas a bater e eu ok ativar modo engagement bora tenho que fazer as coisas deparo-me com uma muralha assim desta altura que é a muralha do palco para subir para o palco ora então eu ergo-me os meus dois braços para subir lá para cima do palco aí o tempo dilata outra vez porque no momento em que me ergo o meu ombro sai do sítio onde o devido deslocou sim acontecimento acontecimento que era mais comum na altura desde 2015 que tinha uma luxação no ombro e o ombro saía assim que houvesse a mínima digamos que a mínima fricção eu e o demais aliás já somos várias vezes a pôr o ombro de volta já me puseram o ombro no sítio o próprio já o pus sozinho e aquilo era uma confusão dirias que o teu ombro tentaria escapar a toda a força desse storytelling ele escapou-me ele escapou-me 100% e o mais traiçoeiro foi que ele me escapou não no momento no crao de surf de grande efusividade escapou-me escapou-me no momento mas tu já estava em cima do palco não, não estava eu estava a subir para o palco e o ombro salta-me quando eu estou a puxar os dois braços para subir aí tem uma subida em falso o ombro sai e eu volto a cair assim meio metro mas isso dói-te ou já não te pede? dói, dói aí o tempo dilata outra vez os acordos parece que estão a durar 30 minutos em vez de 3 segundos os últimos acordos da música aí começo a pensar bem isto não vai ser fácil está tudo assim mais ou menos andado em câmara lenta assim num pescar de olhos de repente beija-car do nosso home manager que na altura não era o Ricardo na altura era o nosso colega António Branco o António e o António estica o seu braço para mim sem saber o que tinha acontecido estica o seu braço para mim e eu num ímpeto de digamos resolver a questão não num ímpeto assim de impulso e de inconsciência e de o meu corpo agiu sozinho e felizmente ou seja tinha os meus o meu corpo eu era jovem resumindo eu era muito jovem e tanto a minha cabeça contra o meu corpo reagiram muito bem então eu não só atiro o meu braço para ele me agarrar mas como atiro o meu braço que estava deslocado para ele parece mesmo a má decisão mas assim que atiro o meu braço meio torto para ele ele puxa o meu braço mau e no momento em que ele me puxa para cima o ombro encaixa outra vez no círculo ele puxa-me lá para cima a música acaba eu estou outra vez no lugar o tempo deixa de dilatar acelera outra vez e estou a tocar outra vez o concerto assim que a próxima música começa aí eu sento-me digo um palavrão para mim mesmo e tenho ainda metade do concerto pela frente não foi agradável não foi de todo agradável era a minha primeira experiência no rock em Rio e ficou marcada para sempre ficou marcada para sempre como uma das experiências mais desconfortáveis da minha vida depois tive de tocar o resto do concerto todo com o ombro muito normalmente para resumir quando normalmente desloco o ombro numa dessas para resumir eu normalmente quando desloco o ombro o aconselhado e que eu muitas vezes já fiz outras vezes não é ir para o hospital certo não fiz fiquei ali a tocar o concerto naquele momento de pôr o ombro no sítio deve ser aflitivo é tudo aflitivo mas tu tiveste a sorte de não passar por isso o Manel ia desmaiando ao olhar com a festa com a festa mesmo quando o ombro fica no sítio aquilo está tudo inflamado aquilo está tudo a doer muito e lá toquei o concerto o braço débil os dedos não pousavam eu não tinha força sequer para pousar a mão aquilo foi tudo muito fraco lá dei o concerto nem me lembro bem do fim do concerto sinceramente e ainda bem que correu bem pelos vistos lá acabei o resto do concerto depois lá andei a vaguear um bocado não me lembro dos Arcade Fire não me lembro da Lorde não me lembro de nada andei por ali a vaguear nem assim bem maluco assim a beber a alcoolizar-me um bocado para ver se a dor passava e devia ter ido para o hospital não sei o que é que andei a fazer depois lá andei a enfiar-me por umas festas malucas lá no backstage descobri uma festa alternativa no backstage dos Hot Ship e lá andava lá eu com o braço ao peito e lá vi assim as coisas e lá andei assim a vaguear que nem um homem doido e vocês lembram-se dessas festas malucas das festas dos Hot Ship? não lembras bem? não lembro perdemos todos um bocado uns dos outros é houve como no Fellowship of the Ring do Senhor dos Anéis cada um foi pelo seu caminho e foste para Mordor claramente sim eu era o Frodo essa história é Mordor o ombro é o anel não é? as águias as águias não vieram esse é o resumo dos Senhores Anéis as águias não foram o que é que não pode faltar no camarim dos Capitão Fausto? bem em pó a gente já sabe pelo menos umas escadas pelo subir lá para cima para a próxima vez a gente vai pôr pro feno sei lá desculpa gengibre gengibre por acaso agora não tenho eu há um momento ficava muito sem voz gritava muito era muito irresponsável e então chá de gengibre ajuda ajuda a desinflamar a corte e agora já não tenho não não fico sem voz e vocês não têm nenhuma nenhuma nenhum requisito obrigatório ah não eu gostava 37 a manhã é eu gostava nós um dia devíamos ter lá para lá para power para a impressora que a impressora é a nova edição de estrada mas isso não é nada entusiasmante porque é que não falta no camarim uma impressora uma impressora com o wi-fi é super interessante uma impressora ser mais um elemento da banda eu acho porque é uma impressora para imprimir as letras para imprimir os alinhamentos mas eu acho que está na hora de nós termos uma cena 40 M&Ms verdes não vocês podiam pedir uma impressora mas tipo uma oki data nove agulhas que era uma coisa que se usava em 1994 ah uma impressora vintage vintage mas eu acho que não há nada que nós somos muito plug and play nesse aspecto o camarim tem que ser abrigado da chuva e ter água corrente e eletricidade e para nós está feito a gente mete lá o gengibre também não há problema é isso a frigorinha nunca tem é sempre engarrafada normalmente é pois é nem a água corrente é necessária não é necessária Ricardo como é que ficam os camarins dos Capitão Fausto depois dos concertos eu tento fazer aquela mini limpeza porque acho que sempre tive esse hábito mas quando tu não eras road manager o Ricardo quando chegou ele quando chegou teve de apanhar uma pegar numa banda que tinha muito má fama de camarim tivemos a nossa fase de juventude em que nem sempre deixávamos o camarim como o encontramos é verdade mas hoje em dia já estamos há muitos anos que isso não é a nossa batalha exatamente mas pá quando era o chitamento o chitamento de chegar a um camarim de existir um camarim era uma cena então quando havia rissóis a perspectiva de um croquete hoje em dia já não há rissóis foi não? foram os lites os progressistas tiram os croquetes e os rissóis mas pronto é assim por acaso já houve uma requisição vossa para voltar a haver rissóis e croquetes e etc já eu tenho feito alguma diplomacia de corredor é o Domingos é o Domingos está magríssimo e depois os outros quer dizer aqueles dois são aliás estou mesmo mais bom é mas queremos os 37 amanemos 36 castanhos e um verde isso é o velho truque da história do rock se cumpriram isso quer dizer que o resto quem preparou o camarim estava mesmo atento e com dedicação nós nunca fizemos isso nem nunca faremos mas aceitamos sugestões ah sim se tivessem que dar um cognome a cada um de vocês qual é que seria? tu podias ser o honesto? não não metias as caipirinhas no quarto o sofrido depois desta história depois desta história do Hemingway no hotel o sucinto o sucinto o sucinto o sucinto entre quem é o mais responsável quem é o que chega mais atrasado aos ensaios e aos concertos vai variando vai variando acho eu é por fases às vezes há dias em que se adormece ou se deita mais tarde ou se apanha às vezes mais trânsito vai variando tu és o único pai? não eu também sou portanto os miúdos nunca são desculpa até são uma boa desculpa são uma boa desculpa e justificável mas com organização e com sentido de responsabilidade dá para conciliar muita coisa bonitas palavras eu acho que podemos partir daqui então para o nosso super quiz do Rock in Rio comprido queres acrescentar? não está ótimo eu acho que é uma boa altura para partirmos para o nosso super quiz Untold Stories do Rock in Rio eu tenho aqui algumas perguntas sobre a história do Rock in Rio graças obviamente que vos vou dar opções cada resposta certa vale mil pontos e depois vamos tirar-vos uma fotografia e meter a vossa prestação ali no quadro do ranking ok? vamos lá então ai ai não se precipitem deixem-me por aqui as perguntas é normal dar-se as pontuações com números altíssimos para incentivar a a resposta para incentivar-se a felicidade no jogo porque se as pontuações valessem só um exatamente eram cinco pontos que estavam em jogo assim são cinco mil pontos que estão em jogo faz toda a diferença vamos lá aqui então a psicologia do jogo qual destes artistas já esteve no Rock in Rio apesar de nunca ter atuado no Rock in Rio Adele Taylor Swift ou Ed Sheeran o que é que saberes? eu tenho uma sensação eu tenho um concerto que é o Ed Sheeran eu acho que é um concerto que foi e eu desses três é o único que imagino que vai que tinha a disponibilidade para ir ver um concerto do Rock in Rio que ele gostasse percebo-te estou-te a sentir eu tenho a leve sensação que na última edição do Rock in Rio o Ed Sheeran tinha tido a Adel nunca acho que a Adel nunca passou no Rock in Rio mas nenhum destes tocou nunca tocaram não haviste a pergunta não, não, não o Domingos está eliminado não, não, não tu é que não haviste a pergunta estes três já cá estiveram não tocou mas só um é que não tocou não te diz que os outros dois os três tocaram não, não, não desculpa isto é muito cedo os três estiveram e só um é que não tocou houve um que não tocou mas que deve ficar os outros dois não tocaram os outros podem ter não os outros é isso os outros tocaram de certeza os outros tocaram os outros tocaram de certeza só um é que não tocou os três estiveram pá eu diria vamos ao Ed Sheeran eu não por acaso não sei agora eu diria Adel posto assim malta, estão mil pontos no jogo é mesmo eu diria Adel mas 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 vocês é que sabem lá está se tivesse um ponto em jogo tínhamos ir logo com o Ed Sheeran acho que é o argumento mais forte até agora não, mas é que é que eu acho que mas mas vou-te a dizer uma coisa atenção o Rock in the Hill existe desde 2004 aqui em Portugal e quem é que é o outro? são três jovens nem todos estavam onde estão hoje em 2004 é isso, é verdade é verdade será que é o Atalha Suí será de Rody em 2011 vamos confiar-me não, está assim com essa eu gostei do Ed Sheeran acho que podemos estar aqui a... deixa-me dar uma ajuda porque houve aqui uma confusão todos eles tocaram no Rock in Rio não no Lisboa tocaram nos Rock in Rio todos Madrid, Lisboa, Brasil vamos ao Ed Sheeran pelo rango principal vamos ao Ed Sheeran bloqueia quem costuma ser a voz da razão nos Capitão Fausto temos assuntos temos assuntos, ok então está errado a resposta certa era Adele aquilo que pede o Salvador naturalmente mil pontos que foram à vida então Bruce Springsteen apareceu nos Rolling Stones ou não? também, também então mas espera mas a Adele estava a ver o Bruce Springsteen estava a ver o Bruce Springsteen a Adele veio ver o Bruce Springsteen queria saber queria saber, não é? pronto? próxima pergunta completem o hino do Rock in Rio todos numa direção uma só voz e a seguir o que é que vem? uma canção um coração ou muita emoção? todos numa direção uma só voz será uma canção um coração ou muita emoção? se fosse eu escrever diria uma canção uma só voz um coração ou uma só voz eu já ouvi eu ouvi o hum não, não, não é hum pode ser hum uma canção um coração todos juntos somos um somos um coração uma só voz um coração uma só voz uma canção uma só voz muita emoção ok, ok vamos a isso uma canção está certo um aplauso um aplauso malta mil pontinhos assim do nada mil pontos mil pontos já ninguém nos tira qual destes artistas atuou na primeira edição do Rock in Rio no Brasil? eu acho que não era no Chile esta é dada The Rolling Stones Queen Queen ou Guns N' Roses em que ano foi? ah, isso é uma boa questão porque eu acho sempre 85 eu acho sempre que foi 87 85? foi em 1985 todas elas poderiam ter educar mas Guns N' Roses é cedo Guns N' Roses é cedo eu acho que é Queen eu tenho uma breve eu acho que o meu tio foi ver esse conceito um breve eu só devia aceitar uma resposta certa que é eu tenho a certeza que é Queen então vá eu acho que é Queen não serve mas vá mais mil pontos para os Capitão Paulo esta eu sabia contra a sítio também Iron Maiden nesse ano mas não está aqui nestas opções era uma destas três mas esta sabia então estamos a concorrer para mais mil pontos temos dois mil pontos já dois mil pontos quantos festivaleiros passaram pelo Parque da Bela Vista na primeira edição do Rock in Rio? 385 mil pessoas 205 mil pessoas ou 145 mil pessoas? peraí não preciso de quantas? foi Paulo McCartney não foi? foi houve um dia pré com Paulo McCartney e depois é dois dias por fim de semana certo ou não? é uma boa memória eram os dias todos eram os dias todos com a lutação é máximo 90 mil 385 205 ou 145 eu estou tentado eu estou tentado a 200 um dia só para ele esse dia eu estava lutadíssimo eu fui esse dia então vamos ao com o maior número eu estava mais tentado para o do meio para o número do meio é bom mas 9 vezes 4 36 estamos na 385 até os quase 90 mil por dia eu e a outra também ia a esse é qual? com 385 ok vou confiar uma resposta ponderada pensada estruturada e está certo mais um encontro para as capitão Fausto obrigado aos poucos e poucos ficamos em primeiro lugar neste concurso vamos à última pergunta em que ano se realizou o Rock in Rio Madrid? 2006 2008 ou 2011? eu acho que 2006 mas para improvisar eu diria o mais tarde possível eu diria 2011 eu acho que foi 11 também eu também acho que foi 11 porque 2006 permite à organização não estar a trabalhar em duas edições ao mesmo tempo em Lisboa e em Madrid mas mas não que o Rock in Rio não tivesse capacidade a super equipa do Rock in Rio consegue tudo consegue consegue eu acho que eles escolhem as suas batalhas vamos a 2011 2011 está errado não a resposta certa era 2008 ok pronto não vai haver discórdia aqui um aplauso para os capitão Fausto angariaram 50 mil pontos no nosso quiz vamos agora tirar a foto da praxe vamos a isso vamos lá ah boa vamos lá não não isto só dá assim não tenho que tens-te a próxima a mais esta parte corre sempre muito a mãe mais ainda mais ainda muito bem vamos agora comentar algumas fotos vossas que vão aparecer ali naquele ecrã o que é que vocês se lembram que detalhes é que pode é que aquelas fotos vos podem trazer isto não foi no Rock in the Rio não foi no Rock in the Rio esta fotografia foi tirada pela Rita Carmo nos estúdios da Blitz na altura da invenção do dia claro estúdios da Blitz exatamente exatamente e eu acho que estamos bem e esta aqui esta é do Rock in the Rio olha é de que ano esta é já tem este é de 2018 paquetas vermelhas não 2018 2018 será o 2018 olha o meu baixo parece estar com os ombros no sítio não eu tenho certeza absoluta que isto não foi no ano do homem não foi eu acho que até no Rio esta não tenho certeza não eu não estava com esta camisa no Rio isto é 2018 com estas olheiras está com o olhar vazio esta barba esta barba o que é que se passa com esta barba esta barba isto é fase barba esta é fase barba falámos desta barba noutro dia porque ela existe ela existe está sempre escondida cá está ela mantemos a estrutura o baixo foi para o setup si para mim consegues a definir qual era a música que estavas a tocar ali ali tocaram si si para mim estou a tocar ou é sobremesa não estão os dois dedos ali sobremesa e há tarararara não tocamos sobremesa não não também podes chegar a fazer um slide é impossível saber é bem esta esta toca a boa memória tchau não estou com si o que quero dizer tem que ser que eu acho que é uma passagem com um arpeggiator para qualquer coisa mil pontos para amanhã estou melhor para amanhã estou melhor a qualquer coisa assim e tocava ali aquele chapéu daquele jovem aqui na parte da frente é mais um lenço parece assim a rapariga azul os brincos de perna é o ano severo mas o severo não está ali não ele só entrava em algumas ele só entrava em algumas ele ainda tocava ali ele transportava-se para ali isto é o ano severo ainda não tinha saído de outro lado ainda não tinha mudado um se tem explotos alguma vez já olharam para uma foto a vossa e se arrependeram de algum dos looks que tenham escolhido e alguns dos looks que tenham escolhido sim já vi tipo olha é parte de crescer arrependo-me das imentas que escolhi que é do jantares estamos todos suados o bif está ótimo o Salvador parece um boneco de cera consegue fazer zoom no Salvador parece o Salvador na Madame Tussou fico assim então isto foi a guitarra que nós assinámos foi estavam cansados tinham acabado de destruir o camarim ainda era na fase de destruir os camarim ok isto fez 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 há pouco tempo 10 anos também isto é aquela cara no 7D vocês já são amigos há tanto tempo e têm uma banda há tanto tempo vocês alguma vez se chatearam quem é que já se chateou com quem? já nos chateámos todos uns com os outros é? é comum e como é que resolvem isso? como amigos rapidamente tem de ser mas há um que é o mais conciliador que diz olha Tomás devias mandar uma mensagem não chega a passar tanto tempo para haver mensagem não às vezes há alguém mais ponderado mas também não intervimos sim mas eu também me chateio eu também me chateio eu também entendo de ser apaziguador eu acho que entra menos em conflito eu acho que às vezes acho que às vezes é oh oh vejo aqui não estava lá o Manel eu estava na maternidade olha esta é Brasil olha e o que é que estás para que tu estás com a mesma camisa aqui do que estavas no de 2016 pois é não é mesmo com John Lennon se repararam eu tenho aquelas fotografias todas bem guardadas e eu comprei aquela máquina quando deixei de fumar e a ideia era com o dinheiro que eu poupava de cigarros de maço ao princípio comprava gadgets para tirar fotografias então tenho imensas fotografias do Rio destes dias isso é uma excelente história é uma história é verdade e manteste não fumador? mantenho não fumador mas já não tiro fotografias porque entretanto fortei-me um bocado já não compras nada eu acho que não sou muito bom fotógrafo no geral portanto mas teve graça isto foi isto foi quando estivemos cá em Lisboa ali o Emílio e o Salvador sempre com a mesma camisa pois é é sempre diferente isto foi no dia do Pedal esta é a paleta esta é a paleta o Salvador escolheu esta paleta para Terno depois foi e tem uma história muito engraçada deste dia vocês estão a ver aquele terror que está ali aquele cão? sim enorme tinha uma colega nossa a trabalhar na altura com o Tomás que tinha fobia a cães mas tinha uma fobia tão grande que ela fugia a chorar deste terror que está aqui e ela já está triste Emílio o rei do abismo é a causa de um cão e eu cheguei lá pensei que estava o Rottweiler despedei-me com esta fera lá é o Emílio é o Emílio é o Emílio é do Tomás é do Tomás é da Marina como é que se chama? Emílio agora é dos dois agora é dos dois mas estava com uma carinha mais nova o gajo e triste estava um pouco estava a olhar para qualquer coisa eles tinham estado a jogar a pedra e não lhe emprestaram a bola eu lembro perfeitamente o Emílio estava ali ok isto é uma fotografia isto é na nossa sala de ensaios original quando tudo começou e não é bem onde tudo começou começou em casa do avô do Tomás está bem mesmo onde começámos a ter ensaios exato foi aqui para onde voltámos atrás dentro desta garagem e onde agora por ações do destino voltámos isto agora é outra vez na nossa sala de ensaios original a voltar às origens o nosso estúdio em Alvalade mítico estúdio entretanto o edifício foi vendido por uma massa uma alheia e nós voltámos às nossas origens aqui no Capitólio é Capitólio é aquele tal concerto aquele tal concerto exatamente estava ali com uma bela bico da aça gostava eu sinto que vocês fugiram do assunto da discórdia eu gostava de saber ainda qual discórdia? eu perguntei se vocês alguma vez tinham entrado em desacordo chateado o que é que vocês fugiram rapidamente dessa conversa mas eu quero voltar aí não foi intencional mas é porquê mas é no alinhamento dos programas no alinhamento é das coisas mais importantes às coisas menos importantes por exemplo nos alinhamentos sim também claro e uma coisa que é natural é o desgaste que é pessoas que passam tanto tempo juntas e há tanto tempo conseguem às vezes desesperar-se com razões que se nos conhecêssemos há pouco tempo fazer uma cerimónia como os casais às vezes que se já têm um programa para fazer por baixo e nestas histórias não interessa ao motivo não interessa ao motivo mas mas também são tão fáceis às vezes podem ser tão fáceis de começar como de acabar e é isso e é um processo às vezes também há aquela coisa de irmãos que houve uma discussão não sei o que mais no dia a seguir acontece se não tivesse acontecido já se ultrapassou e depois fala sobre a coisa é um processo democrático e à base de comunicação e às vezes surge pela falta dela e requer um trabalho constante agora é o momento em que eu vos vou pedir que vos tentem lembrar daquele momento pedra no sapato alguma coisa que não tenha corrido bem no Rock in Rio o momento eu tenho uma boa eu tenho uma boa Rock in Rio não é essa que estás a pensar tem outra mas é engraçada vim a pensar nisso no caminho que eu vou cá já não me lembrava no dia no Rock in Rio do Brasil nós às tantas depois de termos estar no camarim não sei o que fomos passear e fomos lá a um palco que era preciso andar para aí 20 minutos a pé e fomos acho que todos mais o Tim e um dos Ternos acho que o Biel pronto e estávamos lá não sei o que andámos a passear e eu às tantas disse olha malta vou buscar cervejas quem é que quer e todos disseram ah tá bem eu quero e eu vou buscar cinco não sei o que fui demorei um bocado na fila e não sei o que e depois às tantas comecei com os baldes para voltar e nunca mais vos encontrei andei horas ali já estava horas às voltas voltei ao bar voltei a não sei o que aquilo já tudo é internado acabei por ir buscar outras tantas não estou a encontrar isto já está tudo internado fui buscar outras não as encontrei e volto ao camarim e vocês estavam lá todos só depois do concerto muitos depois às duas da manhã e porquê vocês também devem ter estado à minha procura e eu à vossa e não nos encontrámos então vocês voltaram para o camarim onde já ia partir a carrinha para o hotel mas eu depois de tanto transporte veja e de ter de beber não sei o que meti-me na carrinha com vocês e entretanto tínhamos conhecido o Didi que estava a fazer a reportagem do multishow no nosso palco e que me tinha convidado para ir à festa do multishow de encerramento que era num hotel ah vocês estão a ficar na barra o hotel a festa também é na barra ok então cheguei ao hotel chamei um Uber um time no Uber só que a barra é gigantesca portanto demorei 35 minutos de chegar lá de Uber e já foi uma coisa já sozinha exatamente foi uma coisa que me lembrei e cheguei lá de facto não sei o que venho para a festa do multishow não sei o que convencidíssimo que me tinham posto lá o nome e não puderam ah não mas eu devia que fosse e tal não sei o que eu não tenho o número dele então eu fiquei assim com um ar um bocado triste voltei a tentar mais uma vez pronto fui para a porta chamei outra vez o Uber sozinho 35 minutos de volta voltei para o hotel e uma tosta quarto 204 o grande consolo é um bocadinho humilhante mas são coisas que às vezes e eles souberam dessa história ou estão a saber agora? souberam no dia seguinte eu tenho ideia que tu não entraste tenho ideia disso eu sou a parte de tosta mas lembro-me do resto lembro-me disso foi um bocado pronto um bocado melhor sabes que eu vou dizer isto de jeito de brincadeira porque não posso generalizar até porque tenho muitos amigos cariocas mas há uma história que se conta no Rio de Janeiro que é o carioca sempre te convida para o churrasco mas nunca diz onde é que mora fica com essa dica para a próxima fiquei aqui com uma prova disso muito obrigado por terem estado connosco muito obrigado aos capitão Fausto mais um grande aplauso obrigado obrigado por estas partilhas e por estas histórias inéditas que são só aqui no Rock in Rio Untold Stories não percam os outros episódios para trás deem uma espera de aula contamos convosco até ao próximo episódio o Rock in Rio o Rock in Rio do Rock in Rio o Rock in Rio do Rock in Rio